1, 2, 3 e... Comunhão é bom, como o aralho desce da montanha, sobre a erva nosso chão, comunhão é bom viver em cor, ninho e punhão, alimentar, encontrar em Cristo com tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos. Em adoração, alegria, enche toda casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, alimentar, encontrar em Cristo com tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos. Comunhão é bom, como o aralho desce da montanha, sobre a erva nosso chão, comunhão é bom. Comunhão é bom, como o aralho desce da montanha, sobre a erva nossa chão, comunhão é bom viver em cor, ninho e punhão, alimentar, encontrar em Cristo com tesouro, meus amigos e irmãos, com tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos. Comunhão é bom, como o aralho desce da montanha, sobre a erva nossa chão, comunhão é bom. Amém.